30 mil espectadores no Estádio da Luz para assistir a este Benfica Gil Vicente, apesar do frio e da chuva. No Benfica, Toni deixou João Pinto e Juran no banco. Estiveram engripados durante a semana, treinaram pouco. Toni optou por fazer alinhar Rui Águas e Ailton de início. Não podia contar também com isso aí a suspenso. No Gil Vicente, Vítor Oliveira contou com Tosea, jogador de futebol do Porto, hoje no banco da sua equipa. Jogo apitado por Soares Dias do Porto, com o Benfica nos momentos iniciais, com grandes dificuldades para ultrapassar. A teia muito bem montada por Vítor Oliveira no meio-campo da sua equipa. Três defesas centrais, um meio-campo muito povoado, deixando Mangonga na frente. Mangonga que se revelou sempre muito perigoso no contra-ataque, tal como Cassiólico, que vivemos a arrematar sobre a baliza do Beneno. Cassiólico foi o homem que fez a ligação entre o ponta de lança do Gil Vicente e o seu meio-campo. Cassiólico esteve muito bem durante a primeira parte. Aliás, tal como Mangonga, que enquanto teve forças, foi sempre um grande perigo para a defesa encarnada. Aqui vemos Mangonga, após um mau cabeceamento do Veloso, depois um defesa encarnado na dobra, ainda o Rui Neves na existência. O futebol muito embrulhado nos minutos iniciais. Ou o Gil Vicente a criar maiores situações de perigo do que o Benfica. O Gil Vicente, que não se fechou na defesa, na sua grande área, antes povoou muito bem o seu meio-campo, criou grandes dificuldades na ligação do futebol do Benfica e depois partiu rápido para o contra-ataque. Aqui vemos as dificuldades da equipa encarnada para conseguir ultrapassar a defesa do Gil Vicente. Canto contra a equipa de Barcelos, Schwarz e depois Moser, vindo da sua defesa, a cabecear ao lado da baliza de Vital. O guarda-redes do Gil Vicente foi uma das grandes figuras da partida. Hoje cumpriu o seu centésimo jogo na primeira divisão do futebol português. Schwarz, uma vez mais, o lance. O centro e o cabeceamento de Moser ao lado da baliza de Vital. Vítor Paneira, Rui Costa, fazendo a ligação entre a defesa e o ataque. Vítor Paneira, o centro e depois ali o corte de um jogador do Gil Vicente. Dito, que já jogou no Benfica, a enviar a bola ao posto. Aqui está o cruzamento e Dito no desvio quase enganava o seu guarda-redes. Tony preocupado com a produção da sua equipa. Rui Águas na frente, ali marcado por Miguel. Muitos cantos contra o Gil Vicente. Mas, sem dar em grande resultado, aqui vemos a forma como o Benfica atacava. Kukov no centro. Vítor Paneira depois. Mas, de facto, era assim o ataque do Benfica. Algo embrulhado. Bastante mais objetivo do contra-ataque do Gil Vicente. Belsilva, no centro, corte de defesa do Gil Vicente. Kukov. Rui Costa a perder a bola. Perdeu algumas bolas no meio-campo hoje Rui Costa. E depois repare-se Cacioli na abertura para Mangonga. A saída de Neno. Mas Mangonga a matar fraco. E ao lado. Este é Jaime Cerqueira. Precisamente de Laureta. Depois o toque, uma vez mais, Mangonga em luta com Hélder. Neno não agarrou logo. Era o perigo criado pela equipa do Gil Vicente. Desvarte, na marcação do livro. Dificuldades do Benfica em ganhar no jogo aéreo. Apesar de ter Rui Águas. Depois dos remates de longe. Poucas dificuldades para Vital defender. Aqui o remate de Vítor Paneira. E depois, aqui em conta nós, grande finalidade cometida por Laureta sobre Vítor Paneira. Soares Dias, nada assinalou. Estávamos neste momento com 33 minutos na primeira parte. Vamos ter a oportunidade de ver o lance. Há de facto. Laureta não toca na bola. Joga na perna de Vítor Paneira. O jogador do Benfica é derrubado. Soares Dias devia ter assinalado a grande finalidade. Não o fez. Repare-se. Claríssimo. O derrubo de Laureta. Vítor Paneira. Grande penalidade. Indiscutível. Ficou por assinalar. Aliás, houve alguns erros de Soares Dias, que fez uma boa arbitragem, não mostrou nenhum cartão, mas foi comprometedor o seu trabalho em alguns lances deste setor. Aqui há uma queda de Ailton na área. Há poucos protestos até dos benfiquistas. Quanto a nós, não havia razão também para a marcação de qualquer falta. Vamos ter a oportunidade de rever o lance. Há de facto, é tocado o jogador do Benfica, nas costas, mas não houve qualquer falta. Aqui está o lance. A bola está longe. A Ailton cai no chão. E aqui, mais um erro. Este é do fiscal de linha de Soares Dias. Vamos ter a oportunidade de ver a abertura de Mangonga. Para um companheiro seu, o fiscal de linha a assinalar fora de jogo. Não estava fora de jogo. Mais ainda, o fiscal de linha estava mal colocado para assinalar este fora de jogo. Aqui está o lance. Repare-se, é Rui Neves. Não está fora de jogo. Veloso está a colocá-lo em posição regular. O fiscal de linha não está no enfiamento da jogada. Levanta a bandeirola quando vê o jogador isolado. Mal assinalado este fora de jogo. Que, aliás, podia ser perigoso para a equipa. O lance podia ser perigoso para a equipa do Benfica. Mangonga, também algo desapoiado. Mas, ainda assim, tentando sozinho resolver o problema, aqui no arremate para a defesa de Nero. A Ailton, à entrada da área, demorou no arremate e depois, quando o fez, fraco para a defesa de Vital. Uma vez mais, a Ailton, perdendo o tempo. Muito bem colocada, sempre muito bem na marcação. A defesa do Gil Vicente. A bola a saltitar ali acima. Mas, tendo sempre muitos problemas para a equipa do Benfica, para a concretização do Benfica. Que, nesta altura, nos minutos finais da primeira parte, assumia claramente o controle do jogo. Empurrava a equipa do Gil Vicente para a sua grande área e pressionava, mas sem efeitos práticos. Aqui, os jogadores do Gil Vicente, os jogadores do Benfica, a pedirem a grande penalidade por mão de Miguel. Não há qualquer razão. O remate de Moser é feito quase à queima-roupa. A bola bate primeiro no joelho da defesa do Gil Vicente, depois ressalta-lhe para o braço. É um lance fortuito. Desta vez, esteve bem na sua análise do árbitro Soares Dias. Intervalo em Alvalade, na Luz, perdão, com 0-0. Toni, na segunda parte, fazer entrar João Pinto, de início, tirando Veloso. E colocando mais um avançado na equipa. Svartes descia para o lateral esquerdo. Para a posição, até então, ocupada por Veloso. E o Benfica aqui com o Rui Costa a arrematar para mais uma defesa de Vital. A Hilton lhe a cabecear. A existência dos jogadores do Benfica. Kulkov a perder, depois a ganhar. E aqui repare-se Rui Águas a arrematar a entrada da área. Mais uma defesa de Vital. Sempre muito atento o guarda-redes do Gil Vicente. Que mais tarde vir é a fazer. Duas defesas excelentes. E está... Vital a defender. Rui Costa, Hilton, abertura para Rui Costa. Depois o passe atrasado para Rui Águas. A cortarem, uma vez mais, os homens do Gil Vicente. Numa altura em que a equipa visitante já há pouco atacava, ou contra-atacava. Aqui o lance algo aparatoso, mas em que, de facto, não existe nada. Vital saiu, agarrou a bola, depois largou-a. Pelo meio encontrou Rui Águas. Mas, de facto, o lance é limpíssimo. E mais uma substituição do Benfica. 19 minutos na segunda parte. Iuran a entrar para o lugar de Abel Silva. Tony a prescindir praticamente dos laterais. Utilizava laterais de recurso nesta altura. Vitor Panera à direita. Schwarz, à esquerda. Colocava quatro homens na frente do ataque. Mas nem assim conseguia criar grandes situações de perigo. Perdeu muito tempo ali, assim, em passos e mais passos. Repare-se. Pouco objetivo o ataque do Benfica. Este lance é o exemplo disso. Vitor Panera no cruzamento. E depois o cruzamento para fora. Faltou muita objetividade à equipa do Benfica. Na zona de baliza. Vitor Oliveira, naturalmente, satisfeito com a produção da sua equipa. Uma equipa que, aliás, tem obtido excelentes resultados fora de casa. Recorde-se que ainda há poucas semanas tinha ganho no estádio do Benfica. Rui Costa, nesta altura do jogo, sendo ele o homem que transportava o jogo para o ataque. E aqui mais um erro de Soares Dias. Aliás, um erro de Soares Dias, não. O erro será do seu fiscal de linha, mas é um lance muito... Deixa muitas dúvidas se, de facto, Iuran estaria ou não fora de jogo. Dá atenção na altura do passo que Iuran está em linha. A imagem é feita na diagonal. Se ou fora de jogo foi por milímetros, de qualquer forma, o fiscal de linha assinalou-o prontamente. O golo invalidado ao Benfica. Jame Cerqueira, arrematar assim, frouxo. O Gil Vicente já não atacava como fazia na primeira parte e, aos 29 minutos, a entrada, aliás, aos 30 minutos, a entrada de Tozé para o lugar de Cacioli. Tozé, ex-jogador do Futebol do Porto, a fazer o seu primeiro jogo no Gil Vicente. A mais recente, a decisão da equipa de Barcelona. Aqui, Kukov a arrematar, sobre a baliza de Vital. Aproximavam-se os momentos finais do desafio. O passo de João Pinto, Kukov a arrematar já dentro da área, sobre a baliza de Vital. Mais uma substituição no Gil Vicente. A segunda, Sousa, iria entrar para o lugar de Jame Cerqueira. Um homem experiente para segurar o jogo nos minutos finais do desafio. Aqui o cabeceamento de uma excelente defesa de Vital. Mais uma excelente ocasião para o Benfica, agora com o Vital a opor-se superiormente ao cabeceamento de Mose. Excelente defesa do guarda-redes do Gil Vicente. Pressão, muitos cantos contra o Gil Vicente nesta fase do jogo. Rui Costa, no centro e depois ali, sempre alguém do Gil Vicente para atirar a bola. Para Kant. Mose a subir o terreno para tentar utilizar também o jogo aéreo, mas não havia soluções. E aqui, mais um remate, mais uma excelente defesa de Vital. A grande figura do Gil Vicente nos minutos finais. Se o Gil Vicente saiu da luz com o empate, deve-o a este guarda-redes, que aos 31 anos cumpriu o seu centésimo jogo na primeira divisão. Final do desafio, 0-0, empate entre Benfica e Gil Vicente, num jogo em que Soares Dias não mostrou cartões, mas cometeu alguns erros em prejuízo para o Benfica.